E aí galera, vamos comemorar porque hoje é dia de comemorar o acesso para a segunda divisão da nossa continha de Master Liga. Cara, você não entendeu ainda? Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso. Fala moçada, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal. Galera, tamo aí com o Pésime 20 Mobile e com nossa continha de Master Liga. Cara, você ainda não sabe como tá funcionando essa Master Liga? Vou te explicar agora. Seguinte, a Master Liga é uma conta que a gente começou do zero, a gente tá deixando ela forte. E nosso objetivo, nosso grande objetivo é chegar a 1.350 pontos. Sim, a essa pontuação que nem na minha conta principal eu consegui chegar. Mas aqui, nós temos um objetivo e a gente vai tentar conseguir pra ser campeão da nossa primeira divisão da Master Liga. E é uma coisa que vocês estão gostando muito que é dessa série. Então, cara, jogando online. Vocês gostam muito de ver meu time jogando online. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês. Galera, consegui ser campeão da terceira divisão. Eu falei pra vocês que sempre que estivesse perto de chegar em uma divisão, eu ia lá e gravava pra vocês. Só que eu peguei um cara bem forte, velho. E os pontos subiram muito rápido. E cheguei a 1.150. Então, a gente oficialmente ganhou o título da terceira divisão. Aqui, nesse vídeo, a gente já vai jogar umas partidas online. Espero que a gente não caia de divisão. A gente continue subindo. Mas, cara, a gente foi campeão da terceira divisão. E eu vou mostrar meus resultados agora. Vamos aqui em resultados. Ó, esse aqui é meu resultado em geral. Tenho 71% de vitória. E aqui, ó, no Ei Futebol, tenho 75% de vitória. Tô com 18 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. E uma dessas derrotas aqui, eu nem tive a chance de jogar. Porque o meu pé se fechou e eu perdi a partida. Mas, tem nada não, cara. A gente tá com aposentagem bem legal. E a gente conseguiu o título da terceira divisão em apenas 24 partidas. Legal demais, cara. Muito legal. Ah, e uma galera falou no último vídeo, porque eu coloquei esse banner que tá aparecendo aqui, ó. Tampando as moedas e os GP. Muita gente falou. Ah, André, você falou que não ia gastar moeda e já gastou. Por isso você botou o banner. Não, cara. Se liga. Vou tirar agora. Tirei. Vocês estão vendo? Tô com 500 e poucas moedas, 200 e poucos GP. Eu não tô escondendo nada, cara. Então, vou fechar de novo. Fechei. Isso. É só a logo do meu canal. Sim, eu criei uma logo CP. Carvalho Play. E essa logo vai nos representar. Vai representar eu, você. Você que gosta aqui do canal. Você quer que alguma coisa represente você aqui nessa conta. Então, vai ser isso. Vai ser essa logo. Carvalho Play. Você quer fazer parte desse time que tá só crescendo? Cara, deixa aquele like, mostra, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa série. Que tá ficando muito louca, velho. Tá ficando muito boa. E tá ficando muito boa porque vocês estão acompanhando. Vocês estão deixando aquele like, aquele comentário. Eu tô sempre curtindo aí o que vocês estão comentando. Mano, eu tô sempre olhando, velho. Tô sempre de olho. Então, nada melhor do que a gente comemorar o título da terceira divisão jogando online. Então, vamos pro online. E vamos ver se a gente consegue ganhar. Que é o mais importante. Subir de divisão e continuar evoluindo. Já atualizou os dados. Vamos ver nosso primeiro adversário. Botafoguense. 859. Nosso time veio como? O Black aqui veio um pouco cansado. Mano, esses dois caras estão destruindo nesse time, velho. Na moral. Forlan e Fernando Torres. Tão absurdos. Mano, não tô nem acreditando. Esses malucos estão muito absurdos. Muito absurdos. Então, vamos ver aqui o time do nosso adversário. E ele já é um veterano, cara. Já tem jogadores da temporada passada. Então, já tem bastante tempo jogando. Então, vamos lá. Rola a bola. Vamos aqui, ó. Forlan. Opa. E aí, nosso adversário? Já vai querer desistir, ó. Meu amigo. Fernando Torres. Bateu. David Deja. Na última partida que eu fiz contra David Deja, ele imitou o mundo. Forlan. Nossa. Um titi. Mano. A gente tirou muito mal essa bola. Nossa, filho. Quis matar e sai tocando. Meu amigo. Parabéns pra mim. Ainda bem que ele errou. Bora. Boa. O Black. Vamos, o Black. Contra-ataque, o Black. Se levanta, cara. Meu Deus. Para de valorizar a defesa. Vamos. Forlan. Chico. Mano. Eu tô falando, cara. Esse Forlan é um absurdo, velho. Na moral. Esse cara é muito bom. Muito bom mesmo. Os dois. Aqui. Forlan. 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 Chegou. Na trave. Nossa. Bora. Boa. Aqui. Opa. Aqui. Bora. Final. Ah. Chegou muito mal pra finalizar, hein. Opa. Dá de finalizar. Não. Não dá. Vou marcar em cima. Colocou. Aqui. Forlan. Bateu. Daqui. Muito forte. Dava pra ser mais fraco. Forlan. Maradona. Olha o Fernando Torres passando. Olha o Fernando Torres passando. Olha o Fernando Torres passando. Mano. É o que eu falo, cara. Nossa. Mano. Essa conta tá muito top, velho. Na moral. E nosso adversário parece que já vai sair. Você venceu. É. Nosso adversário saiu da partida e a gente conseguiu mais seis pontinhos. Cara. Vamos jogar mais uma partida? Vamos lá. Vamos mais uma partidinha aí. Só pra mostrar. Porque essa não valeu, cara. Não foi nem a partida toda. Já atualizou os dados. Vamos ver nosso próximo adversário. Tem 971 pontos. Já tem uma pontuação um pouco maior que aquele último adversário. Vamos ver aqui nosso volante. Volante veio cansado. Então vai entrar um aqui. E é isso. É assim que a gente vai pro game. Vamos ver aqui o time do nosso adversário. E tá aí. Ele joga na mesma formação que a gente. Vamos nessa. Rola bola. Vamos ver aqui. Forlã. Forlã. Vamos, Forlã. Aqui. Opa. Vamos. Corre. Não correu. Não correu. Marca aqui atrás. Marca aqui atrás. Boa. Ah, falta. Bora. Opa. O Messi quer brincar aqui. Não brincou. Mas nossos passos não estão saindo nada legal. Coloca aqui. Opa. Fechou. 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 Mas o goleiro pegou. Meu amigo. Que goleiro safado. Vamos lá, Maradona. Coloca na cabeça de alguém. Coloca na cabeça de alguém. Luka Moda. Te xingo. Nossa, o goleiro defendeu de novo. Boa. Chegou. Maradona. Como é que é? Como é que é? Aqui, ó. Opa. Olha esse espaço. Olha esse espaço, cara. Olha esse espaço que o... Que o Falor, não. Que o Fernando Torres ficou. Livre. Na moral. Olha isso. Vamos. Tira. Boa. Quase que a gente entrega o gol. Meu parceiro. Fernando Torres vai conseguir chegar. Já vai... Opa. Calma. Acabou o primeiro tempo. 1x0. Outra vez a gente ganha de 1x0. E a gente tá dominando, cara. A todas as chances, quem teve foi a gente. Vamos aqui, ó. Fernando Torres. Fernando Torres. Coloca aqui, ó. Mano. Que absurdo. Vocês viram isso? A jogada que o Fernando Torres criou. Mano, ele recebeu. Deu uma xingada. E... Enfiado pro Fernando... Pro Forlan, velho. Na moral. Olha isso. Meu parceiro. Bora. Opa. Vamos, Fernando Torres. Chegou. Pra fora. Quase que seria o terceiro. Vamos, Fulano. Abre aqui na lateral. Coloca aqui. Maradona. Fernando Torres. Nossa, velho. O que é isso? 3x0. Quantos gols? Dois gols do Fernando Torres. Vocês viram que a gente começou a jogada lá? Lá no goleiro? Mano, legal demais. O Black. O Black. Nossa, o Luka Modric. O For Black que errou mais. Eu não sei. Só sei que a gente não aceitou. Olha o Forlan. Olha o Forlan. Olha esse espaço do Forlan, cara. Olha esse espaço. Olha esse espaço. Bateu no canto. Gol. Os caras estão deixando muito espaço pra esses dois monstros, velho. Toda hora eu encontro espaço aberto. Forlan. E vai acabar. Vai acabar. Ainda tem mais um ataque. Calma. Ainda tem mais um ataque. Relaxa. Relaxa, Lé. Relaxa. Relaxa. Ah, não dá mais. Vai acabar. O jogo não vai? Como assim? Agora acabou. 4x0. Meu amigo. 4x0. Dois de cada. Dois do Fernando Torres. E dois do Forlan. E com essa vitória a gente consegue mais 9 pontos. Legal. Vou apertar aqui em próximo. E é isso, galera. Conseguimos aí ser campeão da terceira divisão e se manter, que é o mais importante. E tá aí o nosso ataque monstruoso. Mano, na moral. A gente precisa aumentar o nível do meio campo, da zaga. Mas, cara, eu já tô gostando muito dessa conta. O ataque tá destruindo. E com 26 partidas, 20 vitórias, 4 emprates e 2 derrotas, a gente encerra por aqui. Muito legal. Campeão da terceira divisão. Pode comemorar que agora a gente vai em busca da segunda. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quer fazer parte do nosso estádio, do nosso arquibancada? Cara, se inscreve aqui no canal. É isso. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.